Bom dia galerinha, vou fazer esse vídeo aqui pra minha mãe que minha irmã vai levar lá pra ela assistir Eu não vou poder estar lá, então quero desejar pra mãe um feliz dia das mães E de que hoje eu não vou poder estar aí no almoço do dia das mães, mas eu vou estar em pensamento aí, tá bom? É que o serviço da gente, a senhora sabe né mãe, é difícil, a gente não quer estar perto das famílias, mas não consegue O serviço é complicado e tem como sair disso né Mas quero desejar um feliz dia das mães, dizer que eu amo muito a mãe E que o almoço hoje esteja bom Apesar de eu não poder estar aí junto né, que todo ano quase a gente sempre fica Vai ir na casa da mãe e ir pro almoço, mas hoje esse ano não deu Por causa do serviço aí né, que sabe que serviço de caminhoneiro aí não é muito fácil não né Mas desejo pra mãe aí muitos anos de vida ainda, que a gente tenha a mãe pra sempre Porque ninguém quer perder a mãe né Então feliz dia das mães, pra minha mãe, pra todas as mães Pras mães que estão na estrada, pras mães dos carreteiros, dos caminhoneiros Que não vão poder ver seus filhos hoje Mas tenho certeza que não tem um filho na terra que hoje não esteja pensando na sua mãe Ou todos os dias né Obrigado mãe, feliz dia das mães Bom dia Obrigado E aí E aí E aí